Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui pra vocês no canal. Meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, sejam todos bem-vindos, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre no perfil, sempre na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? O nosso tema de hoje é, você vai mentalizar uma pessoa e você vai receber um recado dessa pessoa que se afastou de você. Mentalize uma pessoa que se afastou de você e receba o recado dessa pessoa. Opção número 1, o diamante vermelhinho, opção número 2, o diamante azul, opção número 3, o diamante amarelo, opção número 4, o diamante da cor verde. Faça a sua escolha, mentalize essa pessoa e vamos dar início à nossa tiragem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando que a energia da mesa é do povo cigano, tá? A energia da mesa é do meu cigano Iago, ok? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Todos os oráculos são preparados antes de começar a tiragem, Mas eu dou uma embaralhadinha aqui, porque senão as pessoas ficam falando. Algumas, né? Menoria. Você não embaralhou, mas claro que embaralhei, né? Até porque não tem lógica nenhuma eu chegar aqui e botar cartas que eu escolhi, né? Não faz sentido. Mas vamos que vamos. Mentalize uma pessoa que se afastou de você e obtenha o recado dessa pessoa. Quero mandar alô o pessoal de Portugal, o pessoal da Suíça, Suécia, Alemanha, Austrália, o pessoal da China também, né? Tem gente da China que tá vendo o vídeo. O pessoal da Holanda, Noruega, Índia. Muito obrigado a todos vocês, tá? Principalmente o pessoal do meu querido, maravilhoso Brasil. Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará. Muita gente participando do canal. Por isso que eu falo, deixe aí nos comentários a cidade que você está falando, o país, seu bairro. Deixe o seu nome, que é muito importante também, pra você receber um alô do nosso canal, né? Quem quer live no canal, deixe nos comentários. Recado de uma pessoa que se afastou de você, o tarô vai responder pra você. Os oráculos, o tarô, o baralho cigano, vai te responder, tá? Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, o diamante da cor vermelha, vamos ver, tá? O recado dessa pessoa que se afastou de você. Bom, esse ser humano que se afastou de você é uma pessoa que quer, sim, um recomeço com você ainda. Essa pessoa quer curar algum tipo de problema que possa ter tido com você. Essa pessoa sente por você uma energia maravilhosa ainda. E essa energia é a energia de envolvimento. É uma energia que essa pessoa hoje continua vibrando, tá? Esse ser humano aqui tem muito amor pra te dar ainda. Essa pessoa quer um reinício, tá? Essa pessoa quer uma relação com você. e eu vejo logo vocês celebrando algum tipo de relação. Você e essa pessoa aqui que você pensou. Independente de qual grau da sua vida seja ela ou ele. Essa pessoa aqui logo vocês vão estar comemorando algum tipo de relação. Pra muitos de vocês, é uma relação onde vai haver um equilíbrio, tá? E realmente as coisas vão ser feitas de uma maneira diferente. Essa pessoa vem de uma forma diferente, tá? Vem se permitindo mudar. Parece que esse ser humano tinha alguma coisa que você não gostava. E essa pessoa está disposta a mudar. E esse ser humano vai querer uma segunda chance. Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, tá? Essa pessoa volta mais flexível e volta também com uma amizade. Dessa amizade que vai sim acontecer tudo. Não é aquela coisa de voltar já pra ficar casando, morando junto, não. Esse ser humano volta, volta com uma amizade. E dessa amizade você vai perceber sim que essa pessoa está diferente. Que essa pessoa hoje nutre um sentimento diferente e realmente está sendo honesta ou honesto com você. Por isso que eu falo que sim. Essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Essa pessoa quer um sentido novo na vida dela ou na vida dele, tá? A verdade veio à luz. Essa pessoa hoje entende que precisava e precisa mudar. Pra muitos, essa pessoa hoje está totalmente diferente da pessoa que você se envolveu, tá? Aqui fala que esse ser humano hoje está pensando mais nas ações. Não faz mais nada assim sem pensar. E hoje valoriza as coisas certas. Por estar assim, por valorizar as coisas certas, essa pessoa hoje sente um desejo por você diferente. Sente um desejo mais forte. Essa pessoa tem vontade de se comunicar e renovar tudo aquilo que vocês tinham, tá? Essa pessoa, pra muitos de vocês, vai fazer uma viagem pra te ver ou tem que fazer uma viagem ou vai te convidar pra fazer uma viagem, passeio, alguma coisa assim e veja que os pensamentos dessa pessoa estão em você. Essa pessoa entende que o momento é de sentar e conversar. Essa pessoa quer te esclarecer alguma coisa, mas ela quer te falar isso que eu estou te falando e vejo sim que esse ser humano vai sim, tá? Demostrar que quer uma oportunidade com você. Essa pessoa vai te surpreender de uma certa forma aonde você vai se envolver novamente com esse ser humano. Mas é claro, é pra quem acredita, pra quem tem fé, pra quem é positivo, entendeu? Positiva. Porque tem gente que realmente não atrai a energia da pessoa. Aqui é falado que logo, logo vai chegar uma mensagem dessa pessoa, haverá essa comunicação, aonde movida pelo desejo, esse ser humano não vai conseguir mais ficar longe de você. É uma situação que vai ser rápida, tá? Não demora mais do que já demorou. Haverá essa movimentação favorável pra você e essa comunicação vai acontecer. De uma forma até inesperada. Você vai ter alguma notícia desse ser humano e essa notícia que vai fazer você querer ter uma oportunidade com essa pessoa, você vai se sentir alegre, vai se sentir feliz e eu vejo esse envolvimento acontecendo. Eu vejo que depois que você souber alguma coisa relativa a essa pessoa, você vai se permitir a mudar os seus pensamentos, tá? Ou até mesmo de perdoar esse ser humano. Mas não importa. O importante é que algo inesperado vai acontecer que vai aproximar ainda mais vocês, vai criar uma possibilidade pra vocês ficarem juntos novamente, terem uma conversa para poder realmente tentar esclarecer as coisas. Como eu falei, essa pessoa vai demonstrar um arrependimento, tá? E isso vai fazer com que você se desarme, com que você acabe perdoando ele ou ela. Desculpa, pessoal. Mas o mais importante é que você vai se sentir valorizado ou valorizada por esse ser humano, tá? Se a pessoa está só no momento ou está prestes a se separar, mas sim, essa pessoa irá ficar só, aonde, assim que essa pessoa ficar solteira ou solteiro, fará comunicação com você. O destino, na verdade, está ajudando vocês, tá? E eu vejo que essa pessoa vai te surpreender de uma forma boa. Então, você seja positivo, seja positiva para que você obtenha esse resultado, tá? Essa pessoa aqui já tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum e tem muito receio de perder você de vez, entendeu? Então, por isso que essa pessoa movida pelo desejo, pela vontade, vai querer sim ficar com você novamente. Essa pessoa te deseja muito, tá? E hoje, hoje, essa pessoa tem muito medo de te perder. então, se você quer essa pessoa, é falado aqui para você facilitar esse momento que vocês vão ter, tá? Não é porque a pessoa está vindo arrependida ou arrependida que você vai acabar de pisar na pessoa. Então, entenda, se você quer esse ser humano, facilite. Não, não faça o que foi feito com você. Entendeu? Escute a voz da sua intuição, pense com calma e com clareza para você tomar a melhor decisão. Caso seja a decisão seja ficar com essa pessoa, elimine as dúvidas, tá? Deixe o amor florescer porque vem uma oportunidade de vocês terem aí uma vida boa juntos, tá? Eu vejo que a maioria de vocês sofrendo bastante já com essa relação, mas para quem tem amor por essa pessoa ainda, essa pessoa está fazendo uma escolha e dessa escolha eu vejo que você é a pessoa, tá? Que será escolhida. Eu vejo que você vai viver um novo amor com essa pessoa, basta você eliminar suas dúvidas e perder a sua insegurança, tá? Preste bem atenção, esse ser humano volta para você, volta querendo uma harmonia, volta querendo ter uma oportunidade. Então, se você projeta isso, se você acredita, se você deseja isso, jogue para o universo as seguintes mensagens, eu permito que o universo traga o amor para a minha vida, eu aceito que o universo traga amor para a minha vida. coloque nos comentários, gente, eu digo sim para o universo. Coloque isso com fé e deixa o milagre acontecer. Para que o milagre aconteça, para que uma felicidade aconteça, só depende de que uma pessoa acredite. Se você acredita no teu sonho, no seu objetivo, basta você jogar para o universo de uma forma positiva. Essa foi a opção do diamante vermelho, caso não tenha combinado com você, pode assistir qualquer outra opção, tá? Ou participar da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, seja ele qual for, várias, várias mensagens aqui de sucesso dos nossos trabalhos espirituais, tá bom? Diamante da cor azul, pessoal, diamante da cor azul, você que mentalizou essa pessoa, você que não mentalizou ainda, mentalize essa pessoa que você quer ter uma notícia dela. O tarot te responde agora, o oráculo responde. Preste bem atenção, mentalize essa pessoa, fique sozinha ou sozinho para que você possa ver esse vídeo. Preste atenção só aqui para você obter a sua resposta, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu like é muito importante que você ajude o crescimento do canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva, não custa nada você se inscrever, afinal, é de graça e você ajuda e você ajuda o canal e também é ajudada ou ajudada. Vamos ver aqui, para você que escolheu o diamante da cor azul, você só tem que mentalizar essa pessoa e vamos descobrir qual é a mensagem que esse ser humano vai te mandar, seja ele quem for na sua vida, mentaliza essa pessoa por favor. Caiu aqui, eu peguei. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Vamos acertar aqui agora as cartinhas. Vamos lá. Então, pessoal, pessoal do diamante azul aqui agora, tá? Mentaliza a pessoa e vamos dar início à nossa tiragem. Para você que pensou numa pessoa, qual é a mensagem que essa pessoa, que o universo traz dessa pessoa para você? Bom, essa pessoa aqui também quer se comunicar com você, essa pessoa aqui provavelmente, independente da sua história, eita, voz falha, hein, gente? Independente da sua história com essa pessoa, para muitos pode ser um triângulo amoroso, um plateto, não importa, ou você sabe que essa pessoa tem alguém. Mas sim, essa pessoa vai se comunicar com você, essa pessoa quer uma chance de te encontrar de novo, e veja essa pessoa querendo comemorar com você alguma coisa. Essa pessoa quer esse envolvimento com você, mas sim, essa pessoa tem que fazer uma escolha. Para muitos, você sabe que essa pessoa pode estar com alguém, e essa pessoa não está bem com esse ser humano que ela está, e por isso que você não sai das cabeças, da mente dessa pessoa. Essa pessoa já tem sim sentimento por você, eu vejo que essa pessoa vai demonstrar isso nos próximos dias aí, em relação a você. Essa pessoa vai tomar uma decisão porque tem medo sim de te perder, eu vejo que você vai ter algum tipo de vitória nessa relação aí, essa pessoa vai escolher uma direção justamente com medo de te perder. Vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já pensa, ela já está bolando uma estratégia para que vocês possam ficar juntos. Eu vejo que o destino está no seu caminho, te ajudando, o destino está colocando essa pessoa no seu caminho porque vocês têm sim uma ligação e existe um sentimento, por mais que seja, gente, por mais que essa pessoa tenha alguém ou você tenha alguém, essa história aqui vai ter um final feliz, onde você fica com essa pessoa. Por que que eu falo isso? Porque esse ser humano já está escolhendo uma direção. Essa pessoa aqui vai ouvir a voz da intuição, eu vejo essa pessoa querendo sim escolher você e vejo que essa pessoa está dividida no momento ou dividido, mas sim, você tem uma grande chance de ter essa pessoa ao seu lado, porque esse ser humano não consegue te esquecer de jeito nenhum e é certo que vocês vão ter envolvimento, tá? Aonde essa pessoa está lá, está se estressando, não está bem, essa pessoa está totalmente inseguro ou insegura com medo que você possa arrumar alguém, tá? Com medo que você decida viver a sua vida e esquecê-la ou esquecê-la e isso vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá pessoal? Existe toda essa energia do amor aí, essa pessoa não é por ela ter alguém que não goste de você, tá? Não dá pra saber qual é a história de vocês, porque são muitas pessoas, mas eu posso te garantir que essa pessoa está se libertando de alguém pra poder viver o agora com você, para poder aproveitar a oportunidade que vocês estão tendo. Esse ser humano quer viver o agora, não quer se arrepender por nada depois, então, essa pessoa vai se jogar nesse relacionamento com você sem pensar em nada, então, se você estava sem esperança, se você estava desacreditada ou desacreditado, pode esquecer esse mau pensamento que você estava. Esse ser humano está escolhendo a direção que vai ser seguido, vai tomar uma decisão, tá? E por medo de te perder, vai escolher você, vai tentar equilibrar a relação de vocês, porque essa pessoa gosta de você, tá? A verdade, não posso negar, esse ser humano, apesar da situação de vocês, gosta de você e quer um sentido novo na vida dele ou na vida dela. Então, é o que eu posso dizer, deixe de ser negativo ou negativa, preste atenção, acredita no que está sendo falado, essa pessoa vai escolher, tá? Vai escolher você, essa pessoa hoje, ela tem a consciência do que quer. Para algumas pessoas, esse ser humano está ficando viúvo ou viúva, tá? Essa pessoa também está perdendo alguém e vai decidir viver. De repente, você sabe que essa pessoa perdeu alguém e estava mal e essa pessoa agora decidiu viver. Adapte a sua situação, gente, porque são muitas energias. Então, se você sabe que essa pessoa é viúva ou viúva, essa pessoa também vai tomar uma atitude e vai querer vivenciar a vida dela ao seu lado. Bom, o mais importante desse jogo aqui, dessa opção do diamante azul, é que notícias e mudanças inesperadas estão chegando para você. Demorou um pouquinho, mas a sua vida em relação a essa pessoa vai ter um reviravolta aonde você vai ser favorecido com uma estabilidade, uma coisa que você já vinha planejando há bastante tempo, agora sim você vai vivenciar. Vêm momentos na sua vida de muita paixão, momentos na sua vida onde o seu objetivo será alcançado. É o que a espiritualidade manda te dizer hoje aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Se você aceita, se você permite que o universo traga para você tudo isso que foi falado, coloque nos comentários eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que o universo tem para me dar. Ob tchau riú, salve o meu povo cigano querido. Essa foi a opção do diamante azul. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, Exu. Já se inscreveu? Eita, aqui está muito frio onde eu estou, gente. Estou no Paraná, está muito frio. Bom, se não combinou com a sua realidade, assista com os outros montinhos sem problema nenhum. Aqui você pode tudo, tá bom? Desde que você tenha fé, faça da maneira que você quiser, entendeu? Caso você queira consultar só com a sua energia, nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Aqui, o tarô responde, o baralho cigano revela, tudo para você, gente. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Diamante amarelinho, mentaliza essa pessoa que se afastou de você e vamos ver qual é a mensagem, qual é o recado que o universo traz para você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que o nosso universo traz para você hoje aqui, ó. mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está falando de onde? Fala para mim, onde você mora? Canal Enigma do Oriente. Quero mandar a lupa bruxa que me abandonou. vamos que vamos, pessoal. Vem, 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 vem para o canal Enigma do Oriente. Opção 3, o diamante amarelo está feito aqui. E vamos dar início a nossa tiragem para você que escolheu a opção número 3, o diamante da cor amarela, pessoal. Mentalizar a pessoa? Então, vamos dar início. Posso lhe falar que esse ser humano que você mentalizou aqui é uma pessoa que hoje está tomando força, coragem para tomar uma atitude, para tomar iniciativa. Muitos de vocês estavam querendo ou convivendo com uma pessoa que não tomava iniciativa. Pois bem, esse ser humano mudou, tá? Eu ofri. Esse ser humano mudou e vai tomar iniciativa, vai demonstrar por você desejo sexual, tá? Essa pessoa vai sim dar um tipo de notícia para você, vai se movimentar, tá? Para muitos, vocês não estão nem muito afastados, mas essa pessoa agora vai tomar uma decisão e vai se permitir esse movimento que você tanto queria, tá? Essa pessoa aqui, eu posso te dizer com garantia que vai querer um relacionamento com você. Essa pessoa sai daquele momento de paradez e vai sim se movimentar e vai ser uma movimentação favorável para você. Eu vejo que essa pessoa aqui vai te surpreender positivamente, tá? Você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo com esse ser humano aqui. Está na hora de você colher os frutos, tá? Que você plantou com esse ser humano e vem aí um momento de felicidade e êxito com essa pessoa. Basta você ter sua confiança, ter a sua fé. Vem um compromisso sólido, sério com esse ser humano aqui que você trouxe para a mesa de julga. Essa pessoa gosta de você, por algum motivo estava afastado ou afastada, mas esse ser humano aqui vai tomar uma decisão já já, tá? Já planeja fazer isso, está com mais compreensão do que sente por você. As coisas já estão mais claras na mente dessa pessoa, tá? Então você pode esperar nos próximos dias aí uma novidade vindo da parte dessa pessoa que você mentalizou, que você trouxe para a mesa de jogo. Posso te garantir que para muitos de vocês haverá um recomeço. De novo, vem o momento da sua colheita. Simples assim. Se você gosta dessa pessoa, se você veio plantando, veio tendo esperança, chegou o momento de você ter essa colheita, chegou o momento de você viver isso que você tanto quer viver ao lado desse ser humano. Seus objetivos vão ser alcançados. Espiritualidade manda te dizer aqui claramente que para você que quer, para você que deseja essa pessoa, não é imaginação sua, você vai viver esse amor, por mais difícil que possa parecer, você vai ter essa pessoa do seu lado. Vem um equilíbrio aí. Essa pessoa vai fazer as coisas diferentes agora, tá? E vejo sim, essa pessoa querendo uma segunda chance com você para poder ter uma flexibilidade. Ah Igor, mas nunca tivemos nada, não é a segunda chance. Então adapte a sua realidade, Exu. Então para você será a primeira chance, mas para a maioria das pessoas será a segunda chance. Entendeu? O importante é que sim, essa pessoa vai querer sim assumir um compromisso, tá? não é imaginação, as coisas estão mudando, as coisas estão virando, estão ficando ao seu favor, por isso que eu estou garantindo para você que haverá uma comunicação, haverá uma demonstração de atração que esse ser humano vai fazer por você e também Deus está te ajudando, a espiritualidade está te ajudando de uma certa forma e vem novidade aí e não demora, tá pessoal? Novidade rápida, vai ter um avanço essa relação aí, por mais que você esteja desanimado ou desanimada, pode esperar que vem coisas boas aí, o destino está trabalhando para você resolver aí esse afastamento, tá? Vem uma mudança muito significativa, por quê? Porque essa pessoa está carregando o mundo nas costas, essa pessoa não se deu bem como imaginava que iria se dar, tá? Essa pessoa hoje, hoje, não consegue se manter longe de você por muito tempo, tá gente? Essa pessoa aqui não mais ficará longe de você, essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela sabe, ela ou ele sabe, que você é a pessoa que pode levar o amor para ela, doar o amor para ela e completar, entendeu? Essa pessoa sabe que você tem muito amor e essa pessoa também tem uma paixão grande por você, existe aqui toda uma energia de sentimentos, essa pessoa hoje volta de uma forma melhor, volta também aprendendo a te respeitar como ser humano, porque até então para muitos de vocês essa pessoa se achava muito, mas, nada, nada como um reviravolta, né? Para quem acha ou sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa vai terminar alguma coisa e volta para você. canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número 3 do Diamante Amarelo, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, temos também a consulta completa, tá pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, quero mandar alô para todo mundo da Bahia, Salvador, pessoal lá do Ceará, Mato Grosso, Porto Alegre, Santa Catarina, pessoal também de Goiás, Goiânia, Maranhão, Recife, todo mundo do meu Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Santos, todo mundo, gente, é muita gente aqui, ligado no meu, no seu, no nosso canal, Enigma do Oriente. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar, por isso que eu não passo horas aqui embaralhando, entendeu pessoal? Por isso. bom, mensagem de alguém que se afastou de você, o tarô responde, o baralho cigano revela, o oráculo traz para você tudo aquilo que você tem que saber dessa situação. e eu só te peço que você se inscreva no canal para obter tudo isso. Olha que, olha, olha que coisa gostosa. Você só tem que se inscrever e compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber as nossas notificações diárias dos nossos vídeos. Mensagem de alguém que se afastou de você, o tarô vai revelar para você agora, o oráculo vai revelar. Pessoal, esse ser humano aqui que se afastou de você, hoje, hoje, essa pessoa se arrepende. Por que que se arrepende? Porque essa pessoa foi muito imatura, tá? E vejo que essa pessoa hoje tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum, tem muito medo que você tenha seguido a sua vida, mas sim, logo, logo, você vai ter algum tipo de notícia dessa pessoa, tá? Eu vejo aí um período na sua vida aonde essa pessoa vem, tá? Essa pessoa pensa em você, é por isso que você não para de pensar nesse ser humano. Essa pessoa hoje, hoje, quer renovar as coisas com você, vai se comunicar querendo marcar um encontro. Por quê? Essa pessoa entende que o momento é de sentar para ter uma conversa. porque essa pessoa acredita que através dessa conversa vai acontecer uma oportunidade entre vocês. Então, essa pessoa acredita firmemente, acredita plenamente que se tiver uma oportunidade de ter uma conversa com você, essa pessoa acredita que vai criar um momento favorável para vocês poderem se acertar. Essa pessoa entende que agora você também quer o mesmo objetivo que ele ou ela quer e que vocês podem ser felizes juntos. Essa pessoa acredita que o período é favorável para que vocês possam se acertar novamente. Esse ser humano aqui tem amor por você, tem desejos também e seja lá o motivo que fez vocês se afastarem, essa pessoa hoje entende que o motivo não é tão forte e vocês podem sim dar a volta por cima. Essa pessoa pode estar finalizando um ciclo com alguém, e por isso vem atrás de você, vem no momento favorável, que é o momento que vocês podem se acertar. Aqui eu falo para vocês, vocês vão viver momentos felizes se assim você quiser, haverá uma integração entre vocês dois onde você vai conseguir a sua vitória que você tanto queria. Vocês têm uma conexão de vidas passadas sim, não acabou a história de vocês, vai vir uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos e juntos vocês vão resolver qualquer tipo de obstáculo que possa ter acontecido. O que está sendo falado para você aqui no jogo é que o seu desejo vai acontecer. Essa pessoa vai demonstrar muita atração por você sexual e volta apaixonado. Na verdade, é um sentimento que nunca acabou. Essa pessoa vem e vem muito forte para esse relacionamento. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem uma paixão por você, essa pessoa que você estava conhecendo, volta porque volta querendo uma oportunidade com você, uma oportunidade para vivenciar esse relacionamento de vocês aí. Dependente da sua história, essa pessoa aqui volta decidido a ficar com você, porque tem muito desejo, essa pessoa vai se movimentar com rapidez, vem notícias favoráveis para vocês aí, tá gente? Aqui o jogo está muito bom e fala de muito desejo. Fala que essa pessoa hoje tem um desejo fortíssimo por você e após vocês terem uma conversa, as coisas vão ser resolvidas, o mal entendido que possa ter acontecido, mas depois que vocês tiverem essa conversa, vocês vão se acertar de uma vez por todas. Só é falado para evitar briga, para ceder também, porque se você quer a mesma coisa que essa pessoa quer, não vale a pena ficar discutindo. aprende a ceder também um pouquinho que as coisas se encaixam, tá? Tem muita gente aí que está vendo esse vídeo agora também, que quer tudo da maneira dele ou dela, então não pode ser assim, gente. Relacionamento, você tem que buscar um equilíbrio para poder ter a mudança, cada um cede um pouco e tudo se encaixa, tá? Deixe de orgulho, essa pessoa perdeu o orgulho também, vem atrás de você, sente ciúme de você, para muitos essa pessoa viu alguma coisa sua que não gostou, ficou com ciúmes e por isso vai agir. O importante é que você vai ter uma segurança e uma estabilidade, tá? Com essa pessoa. Vem aí um bom momento para vocês, tá? Vem aí uma oportunidade única de você resolver a sua vida amorosa. Se você aceita e permite que o universo trabalhe nos seus caminhos na sua vida, coloque nos comentários, eu aceito, eu permito, eu recebo tudo aquilo que o universo tem para me dar, porque, ó, a sua vida vai dar uma guinada na era amorosa, tá? Seu objetivo vai ser alcançado. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva para você ficar ligado em todos os vídeos que a gente coloca no canal. Todos os dias, às 18 horas, tem vídeo aqui, ó, no meu, no seu, no nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão! Tratidão! Tratidão!